Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Boa tarde a todos, pois, de facto, eu sou a Milene Matos. É possível que tenham visto o meu nome, ultimamente, na comunicação social, por causa destes galardões e porque, uuuh, eu sou um prodígio académico. O meu currículo e os jornais, assim, o fazem querer parecer. E, de facto, o segundo currículo é verdade. Mas não é nada disto que eu vos quero falar. Eu quero vos falar, enquanto Milene, de trazer por casa, entre aspas. Enquanto pessoa que acredita que o saber só tem sentido quando o transformamos em ações práticas, quando tem utilidade para as pessoas. e os cientistas devem sentir que tem utilidade para as pessoas. E, portanto, o saber deve ser convertido em ações, em ações práticas. E, para nós agirmos, é preciso arregaçar as mangas e ir ao terreno. Portanto, um segundo, com licença. Assim é que eu vou para o campo. Portanto, eu nasci no Luxemburgo num período em que o bullying e o racismo eram uma realidade. E, por causa de, supostamente, os portugueses cheirarem a bacalhau, eu não tinha muitos amigos. Os meus amigos eram os meus irmãos. E nós éramos felizes, os três, nos nossos mundos de fantasia, mas só éramos felizes com a hora marcada. Essa hora era quando estávamos só os três na rua. Nós não podíamos estar em casa, ou podíamos, mas não queríamos, porque o nosso pai não gostava de nós e fazia-se questão de nos dizer e de nos fazer sentir de todas as maneiras que não gostava de nós. Portanto, nós preferíamos ir brincar para a rua. E estou a dizer que ir brincar para a rua, às vezes, é preferir menos 10 ou menos 15 graus de temperatura, mas ali brincávamos nos riachos e com os escorpiões e com os bichos. E foi aí que comecei, um pouco forçada, mas foi aí que comecei a observar o mundo natural e como ele funcionava. A nossa aldeia, no Luxemburgo, tinha muitas vacas, tinha criadores de vacas e havia muitos prados com uma cerca eletrificada a delimitar esses prados. Portanto, podemos dizer que o choque fazia parte constante da nossa vida. Nós também não tínhamos muitas possibilidades, portanto, não tínhamos muitos livros em casa, mas os três éramos ávidos de conhecimento e, portanto, rapidamente esgotámos os livros da biblioteca, da escola. Portanto, o tempo passou e aí viríamos a estar a viver outro choque quando os nossos pais decidiram regressar para Portugal. E aí foi um choque cultural, em que nós vínhamos numa Europa futurista, não é? Pós-modernista, moderna, e viemos para uma aldeia do interior de Portugal, onde as pessoas andavam descalças, as pessoas mais velhas poucas sabiam ler, e para nós foi bastante difícil também de vir daquela modernidade e pluriculturalidade do Luxemburgo para uma aldeia onde só víamos senhoras de idade vestidas de preto com bigode. Foi complicado. E como, no meu caso, eu falava mal português, portanto, também tive que me adaptar àquela nova realidade e, mais uma vez, eu procurava o mundo natural para me inspirar, para me isolar, para filosofar, embora eu, na altura, não soubesse o que é que isso era. Mas questionava, questionava muito o mundo natural. No secundário, lembro-me que um professor de ciências mandou-nos fazer um estudo sobre um problema ambiental. Então, no meu grupo, decidimos fazer o inventário das lixeiras desta minha aldeia. Muito bem, vimos que havia umas quantas lixeiras. Fizemos uns cartazes a dizer não à poluição. Acho que esse foi o meu primeiro protesto ambiental, na altura. Não à poluição. E tentávamos explicar às pessoas que aqueles comportamentos não podiam prosseguir. E o que me chocou, nesse episódio, foi sentir que as pessoas estavam completamente desinteressadas. Não me chocou tanto o lixo. Chocou-me aquela aceitação da ignorância. Ainda hoje me choca essa aceitação da ignorância. Principalmente naquela aldeia em que não era só o lixo. Ali era normal haver alcoolismo, violência, episódios de incesto. Tudo era aceitável. Mas procurar corrigir esses comportamentos e contribuir, parecia que não existia. Hoje, felizmente, tudo isso mudou. Bom, o tempo passou. No final do meu projeto de licenciatura, eu fiz um estudo com as aves aqui do campus da Universidade de Aveiro. No seguimento desse trabalho, os meus orientadores propuseram-me fazer um estágio na Mata Nacional do Bussaco. Na altura, a mata não era o que é hoje. Era pouco conhecida. E sobre a fauna, os animais, nunca tinha havido um estudo verdadeiramente científico. Então, eu sentia-me orgulhosa e fui lá visitar a mata. E logo na primeira visita, eu fiquei bastante impressionada com a beleza e a riqueza da mata. E ali, então, fiz esse meu estágio, mas não me limitei às aves. Logo nesse ano, eu fiz a catalogação de todos os vertebrados que ali existiam. Tinha, entretanto, candidatado a um doutoramento que foi aprovado. Um doutoramento totalmente financiado na Amazónia. Para um jovem biólogo era o sonho, não é? Mas eu, naquele ano de estágio, percebi que havia tanto por fazer cá. Havia tantos holofotes apontados à Amazónia, que sim, também é importante. Mas quem é que aponta um holofote para a nossa biodiversidade? Aqui, da região centro do país. Portanto, eu decidi ficar e contribuir o melhor que eu pudesse para essa biodiversidade. Já agora pergunto, o que é que já foi à Mata do Bussaco? Ah, muitas pessoas, que bom! Acham que dessas vossas visitas à mata, conheceram a mata, conhecem a Mata do Bussaco? Eu arrisco-me a dizer, sem querer referir a suscetibilidade de ninguém, que acho que não conhecem. Porque, na verdade, até àquele ponto, ninguém conhecia. E ainda hoje há muito trabalho de ensinamento por fazer. A mata ficou verdadeiramente conhecida quando foram feitos estudos, a maioria deles aqui pelo AA, por colegas da botânica, da fauna, da história, da arquitetura, que se debruçaram sobre aquele local que tem tanto para proteger e tanto para nos ensinar. E então foi este conhecimento científico sobre aquele ecossistema em particular que despertou a consciência de muitos para a necessidade de o preservar. E foi assim que nasceu a Fundação Mata do Bussaco. Enquanto entidade gestora pluridisciplinar. Bom, no meu antestágio, eu registrei a presença de 150 espécies de vertebrados. Se calhar isto, para quem não é da área, não diz nada, mas posso-vos garantir que é muito, muito animal. 150 espécies, incluindo espécies que só ocorrem nesta região do mundo, espécies raras, protegidas. A título de exemplo, nós temos lá... A mata é uma área pequena, tem cerca de 1 km². Portanto, em termos espaciais, é bastante pequena. Mas naquele espaço tão pequeno, temos 10 das nossas 17 espécies de anfíbios cá em Portugal. Podemos também observar 15 espécies de morcegos, das 25 que existem em todo Portugal. Portanto, aquilo pareceu-me ser rico, ser impressionante. Mas para saber se de facto era, eu tinha que comparar com outros locais. E esse foi o tema do meu doutoramento. Foi comparar a riqueza da Mata do Bussaco com a de outros habitats dominantes naquela região geográfica. E, de facto, comprovou-se, a expressão que nós carinhosamente usamos aqui na UAE, que o Bussaco é um oásis de biodiversidade. Descobrimos os seus altos valores de conservação. No doutoramento também percebi que não é só a Mata do Bussaco, também aquela agricultura tradicional, as hortinhas, não é? São muito importantes e são âncoras para as espécies sensíveis que precisam de um local para viver. Tudo muito lindo. Mas foi isto que despolutou, ter argumentos científico-técnicos para podermos nos candidatar a fundos europeus e ter meios financeiros e humanos para pôr a Mata no mapa. Fascinante, impressionante, espetáculo. Mas nem tudo foram rosas. Este doutoramento foi um período de seis anos particularmente difícil para mim. Foi um período, acima de tudo, de muita solidão. Porque se eu estudei estes grupos todos de animais, uma pessoa sozinha, isto foi um projeto inédito em Portugal. Quer dizer que eu tinha que estar no campo antes de nascer do sol para observar as aves, continuar a estudar os ratinhos, as raposas, etc. E noite dentro ainda estar a estudar os morcegos. Portanto, eu dormia conforme fosse possível e continuava a trabalhar. Vivia numas condições um pouco complicadas, porque, por exemplo, eu não tinha água quente. Então eu rapei o cabelo, porque não podia tomar banho. Tinha material para carregar. E podem imaginar, na altura, eu tinha 50 kg, era uma garota. E quem já foi ao saco pode imaginar o que é carregar sacos de material, livres, máquinas, etc. do Pinhal do Marquês até à Cruz Alta. Um dos episódios que me marcou foi a primeira vez que eu tive que fazer um determinado tipo de amostragem na Cruz Alta, em que eu tinha que levar água. Então eu, com 50 kg, carreguei, durante um quilómetro de escadarias, um barril de 40 litros de água. E eu tinha duas hipóteses. Ou não fazia, ou carregava o barril. E eu escolhi carregar o barril. Achei que ia valer a pena. E acho que valeu. Bom, quando eu decidi alargar o estudo para fora da área da mata, comecei a contactar com pessoas que achavam que eu estava ali, de terra em terra, a fazer não se sabem o quê. Elas achavam que eu estava ou a prostituir-me, ou a vender droga, ou estava para assaltar alguma casa. Porque, na altura, não se falava de ciência naquela região do país. Portanto, para eles não me baterem, eu tinha que explicar o que estava ali a fazer. E comecei a contactar com as pessoas, a explicar, a envolvê-las. E percebi o quanto elas desconheciam da realidade que as rodeava. E então eu achei que era importante transmitir-lhes. Elas estavam numa região tão rica, das mais ricas da Europa, em termos de biodiversidade. E preferi envolvê-las, ensiná-las, levá-las comigo ao campo, para verem o que estavam a observar. E foi desta ideia de partilha que nasceu o Serviço Educativo da Mata Nacional do Bussaco, já no âmbito do meu pós-doutoramento em Comunicação de Ciência. Este serviço educativo sempre se pretendeu inclusivo, multidisciplinar e intergeracional, aberto a todos. Sendo a Mata um laboratório vivo, eu quis também fazer um laboratório de educação, devidamente fundamentado com o método científico. É fácil chegar com crianças e explicar-lhes a matemática, a química, a física, a biologia, a história, mas também as letras, as artes e a filosofia. Tudo isso com base nos recursos naturais e na ciência. Portanto, nós fazemos a facilitação do ensino escolar ao ar livre, sensibilizando também para a importância da preservação do meio ambiental. Mas também recebemos na Mata públicos que talvez não fossem de esperar ver ali. Estou a falar de idosos, como podem ver alguns já de idade avançada. Estou a falar de pessoas com deficiência física ou mental, jovens delinquentes e também reclusos. Uma das coisas que eu gosto de fazer é levar as pessoas para o campo, como eu já vos disse. Lembro-me de um episódio de uma senhora do Luso, em que ela foi... Eu, nestas atividades, e principalmente as noturnas, gosto de explicar a realidade dos bichos dos quais as pessoas têm medo. Serpentes, aranhas, centopeias, morcegos. É isso que eu gosto de provocar as pessoas para as fazer refletir sobre o património natural. E, no fim de uma dessas experiências noturnas, uma senhora chegou a mim, agarrou-me nas mãos, quase... Enfim, com lágrimas nos olhos, e ela diz-me, Ai, menina, eu vivi aqui toda a minha vida. Eu sou do Luso, fui aqui nascida e criada, eu achava que conhecia a Mata. O Luso é mesmo à beira da Mata. Hoje é que eu percebi, eu não conhecia nada, eu não sabia o que estava a ver. Isto, para mim, foi incrível e marcou-me e eu achei que devia continuar estes ensinamentos. Já agora esta senhora é dona de um hotel no Luso e, portanto, ela conseguiu rentabilizar o que aprendeu nestas atividades e transformá-lo em dinamização do seu pequeno negócio. E é isso também que nós procuramos fazer. É sabido que a Fundação Mata do Saco tem em curso um programa com reclusos. Portanto, os trabalhadores da Mata, tanto são pessoas como quaisquer um de nós, e também algumas delas são reclusos, mas nós não os distinguimos umas das outras. Como podem ver, literalmente vestem a mesma farda e têm as mesmas tarefas e também recebem o mesmo tipo de formação, formação técnica. Enquanto formadora, enquanto bióloga, eu comecei, ao longo do tempo, a perceber que se calhar algo estava a mudar naquelas pessoas quando chegavam à Mata e depois quando iam contactando com aquela realidade. Então, isto despertou em mim uma curiosidade e recrutei uma aluna bastante corajosa para ir comigo às prisões, falar com os reclusos e fazer uma investigação mais do Foro das Ciências Sociais, para ver se estes episódios informais de formação teriam alguma repercussão na sua perceção do mundo e nas suas oportunidades de reinserção social. E assim foi. Eu podia-vos aqui dar uma explicação técnica e científica sobre os resultados obtidos, mas vou só dizer-vos esta frase. Foi um recluso, que agora é meu amigo, ele disse-me assim, olha Milene, eu fui um criminoso durante 20 anos. Só o que eu aprendi aqui é que me fez querer deixar aquela vida. Ele era criminoso porque tinha uns negócios ilícitos e ele hoje em dia vive com o ordenado mínimo. Portanto, ele passou de ser milionário, mas a preferir uma vida honesta e em comunhão com a natureza e em condições bastante precárias. Portanto, isto para mim impactou-me, porque no fundo, afinal, quem aprendeu muito mais com este estudo fui eu e não eles. E a minha aluna, claro. Bom, entre outros exemplos, posso-vos dizer que, com toda esta estratégia concertada dos vários agentes, a Mata do Bussaco duplicou o seu número de visitantes, isso é importante porque a sua gestão depende das receitas assim geradas, passou de menos de 100 mil visitantes para mais de 200 mil. Os recursos pedagógicos que não estavam a ser explorados hoje em dia são aproveitados por mais de mil pessoas por ano que frequentam o nosso serviço educativo. E tudo isto com base no conhecimento científico, porque eu acho que a ciência é uma ferramenta para criar conhecimento coletivo e, com isso, melhorar o bem comum e gerar oportunidades. Geram-se oportunidades com as ações práticas. E como é que um cientista pode saber o que é o bem comum e as ações práticas se não for ao terreno falar com as pessoas? Portanto, eu prefiro ir ao terreno falar com as pessoas e agir com ações práticas e gerando oportunidades e favorecendo a cultura científica e o conhecimento para todos. Estes episódios que eu vos contei passaram-se na Mata do Bussaco, mas a importância da biodiversidade e a riqueza natural e social não se esgota no muro que circunda a mata. Há muitos tesouros por descobrir, há muitas regiões por dinamizar, por valorizar. Portanto, de tudo o que eu vos contei, se eu tivesse que resumir tudo em três ideias-chave, dir-vos-ia que, se calhar, se eu não tivesse passado as dificuldades que passei, se calhar não saberia valorizar as oportunidades que, embora pequenas, foram surgindo. Portanto, eu acho que devemos fazer da calamidade oportunidade e valorizar todas as oportunidades que nos surgem. Também devemos aprender a agir, porque às vezes achamos que não pode mudar o mundo. Claro que não, ninguém pode. Mas podemos mudar algo na nossa casa, na nossa rua, na nossa comunidade. Usar o pouco que saibamos para proporcionar uma vida melhor aos outros, seja de que forma for. Porque pequenas ações somadas vão fazer uma grande ação. E são as ações, por mais pequenas que sejam, que vão mudar o mundo. Por último, é também importante partilhar, contribuir e fazer de tudo o que saibamos, mesmo que seja um conhecimento empírico, uma causa comum que se destine ao bem comum. Portanto, ao bem de todos nós e ao crescimento social. Nós queremos valorizar o que é nosso, criar mais oportunidades a diferentes públicos e transformar o saber em utilidade. Queremos que todos partilhem e todos contribuam. Queremos envolver as pessoas, as empresas, os mais diversos públicos a oportunidades que beneficiam todos, para uma valorização sustentável. E acreditem, ainda há tanto por fazer, tanto por fazer. E portanto deixo-vos o desafio, se assim entenderem, se juntarem a mim nesta nova fase do projeto que estamos agora a desenhar. porque eu acredito que juntos vamos fazer muito mais e melhor. Muito obrigada.